E a escola do SESI de Três Lagoas está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025, inclusive com bolsas de até 100% de gratuidade. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Exatamente, final do ano é o momento em que os pais devem estar atentos à matrícula para o ano de 2025 dos filhos. E a escola SESI aqui de Três Lagoas está oferecendo bolsa com 100% de gratuidade. Sobre este assunto eu vou conversar com o Messias Weber, gerente da escola SESI. Para quem é destinado essa bolsa com 100% de gratuidade? Israel, a nossa gratuidade regimental é destinada para alunos que estão em um patamar socioeconômico mais baixo, que a gente chama de alunos de baixa renda. Hoje nós temos 150 vagas e a preferência é primeiro para aqueles que já são nossos bolsistas. Então quem tiver interesse de fora pode estar vindo sim, pode estar pegando informação e fazendo a ficha de inscrição na secretaria que entram na fila na questão de preferência. Lembrando que a preferência é primeiro para quem vem da indústria, dependente da indústria, e de escola pública. E aí vai elevando os critérios no decorrer do processo seletivo. Agora, Messias, gostaria que você falasse um pouco dessa grade da escola SESI, que faz esse diferencial na vida dessas crianças. A escola SESI é difícil de falar, porque é algo que mexe bastante com a gente, mas é uma escola que hoje é a maior escola particular privada da região. Nós temos aí com 935 alunos. Então nós temos desde o infantil até o terceiro ano do ensino médio. Temos excelentes aprovações de vestibulares e concursos públicos para universidades. Hoje nós contamos até o quinto aninho com a possibilidade de contraturno. Então a criança pode ficar até o integral aqui conosco. E nós temos diversos atrativos pedagógicos mesmo, como iniciação científica muito forte, robótica. No nosso contraturno nós temos até psicomotricidade, esportes, vôlei, futebol, piscina. Então é um leque muito robusto. Acho que vale a pena vir conhecer. A gente acompanha o SESI longos anos, a gente vê a estrutura que a escola tem, porque é uma escola que já prepara, inclusive, o aluno querer incentivar para a indústria, né? Trabalhar justamente uma mão de obra tão precária aqui em Três Lagoas. Esse é o diferencial, mas também é ligado ao ensino da robótica, como você mesmo disse, e também do esporte. Ou seja, os pais podem vir aqui conhecer mais sobre o SESI. Ah, com certeza, com certeza. A robótica é algo que potencializa muito o ensino hoje dos nossos jovens, principalmente na autonomia deles e na própria segurança e traçarem para eles o plano de vida. Mas além da robótica, além da iniciação científica, do esporte, nós também temos uma veia muito forte no empreendedorismo, que inclusive amanhã, na parte da manhã, vai acontecer a nossa feirinha do JEP, que é onde os nossos aluninhos constroem uma feira onde eles vão negociar os produtos que eles montaram, que eles organizaram, precificaram, cuidaram de custos e tal. Então, fica aí o convite também. Ou seja, é uma escola realmente que busca acolher essa criança, tanto do lado da educação, mas também do empreendedorismo, e incentivar ela aos conhecimentos da robótica e do esporte. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente trabalha para que o desenvolvimento que esses jovens tenham sejam completos. Então, tanto do corpo, do esporte, como da mente, como pessoa. O nosso propósito é formar cidadãos com capacidade de realização, que eles sejam capazes de realizar e agentes transformadores do meio onde eles estão. E agora, com essa oportunidade dos alunos de baixa renda poder também ter essa oportunidade com essas bolsas, gostaria que se fizesse o convite, então, para os pais viessem aqui tentar, pelo menos, concorrer a uma dessas bolsas. Então, convidamos a todos os pais que tenham interesse em vir e estar trazendo. Tragam seus filhos também para conhecer a escola, para conhecer a nossa proposta pedagógica. A escola do SESI hoje é uma escola de altíssimo nível, de altíssimo nível mesmo, e a gente espera vocês aqui. Tá certo, Messias. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana. Conhecimento nunca é demais e aproveitar dessa base, dessa estrutura que a escola SESI oferece para a comunidade é excepcional, né? Então, as vagas estão abertas e fica, né, eu reforço o convite para que os pais venham até a escola do SESI, conhecer um pouco mais da estrutura e, claro, do ensino pedagógico. Volto aos estúdios.